Olá, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e aproveitando hoje pra trazer um conteúdo diferente, tá? Eu fiz uma live, né? Fizemos um hangout com o pessoal do Preço Certo, com o Marcelo Roque e desse hangout, conversando com o Rodrigo Fornic, trabalha lá com ele também, né? Que faz parte da equipe Preço Certo, devido ao grande sucesso, porque a galera adorou tanta live, adorou o hangout, tá? E, lógico, o hangout tá extenso, o hangout tem mais de duas horas, então, ah, pô, Lê, reduz, traz pra gente os conteúdos principais, tudo isso que foi falado. Eu e o Rodrigo, a gente tava batendo papo e falamos, vamos fazer algo diferente. Eu tô aqui em São Paulo, o Marcelo tá lá no Rio de Janeiro, eu vou perguntar, ele vai responder. Isso vai virar uma série de vídeos que nós vamos postar, tá? Inicialmente uma série de quatro vídeos e eu quero que você vá deixando perguntas interessantes sobre planejamento financeiro, precificação, pra que a gente possa trazer novos temas pra você, tá certo? Pra quem não conhece a Preço Certo, tá? É uma empresa especializada em precificação, o Marcelo Roque é um grande especialista em precificação, então ele fala sobre projeção financeira, seu capital de giro, fluxo de caixa, e aproveitando disso, Marcelão, seja muito bem-vindo ao nosso canal em definitivo, né? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal em definitivo e eu gostaria de já te deixar uma pergunta, tá? Eu quero que você dê um oi e já vai respondendo pra galera e depois eu volto no final pra gente poder encerrar. Mas, custo fixo e custo variável. O que é isso e como que eu calculo o meu custo fixo se eu não tenho faturamento ou se eu tenho faturamento? Como que eu chego nesse valor? Tá contigo aí, Marcelão? Fala, Lê! Tranquilo, meu irmão? Cara, pra mim o prazer é imenso, eu tenho uma gratidão enorme por a gente estar junto nessa jornada, ajudando o e-commerce brasileiro, você pode sempre contar com a gente, e assim, respondendo a tua pergunta, né, pra gente fazer esse nosso highlight, quando a gente analisa custo fixo e custo variável, qual que é a principal diferença que tá ali dentro? Os custos fixos são todas as despesas que a gente tem dentro do nosso negócio pra garantir que uma operação funcione, não necessariamente pra fazer uma venda. Então, independente de eu ter uma venda ou de eu ter mil vendas no mês, o custo fixo é um valor que eu tenho que sempre pagar. Eu, pessoalmente, gosto de dizer que o custo fixo é o nosso custo de ineficiência. É todo aquele investimento que a gente precisa fazer no nosso negócio, que a gente precisa ter todo mês naquele nosso negócio, e que a gente tem que estar sempre buscando otimizar ele de maneira que a gente torne o nosso negócio muito mais tranquilo de atingir seu ponto de equilíbrio. Já os custos variáveis, a gente tá falando diretamente de todas as despesas que estão intrinsecamente ligadas a uma venda. Desde, ó o gato consultor aqui, desde, por exemplo, um imposto, uma taxa de comissão, embalagem, o adesivo que a gente tem no negócio, o custo de compra do produto, o frete da chegada desse produto. Agora, por exemplo, você pode falar, mas, pô, Marcelão, você não tá dizendo pra mim, então, que, sei lá, o custo do meu Facebook Ads, do meu Google AdWords, isso aí não é um custo variável? Bom, a resposta pra você é não, isso aí é um custo fixo. Porque você bota esse valor dentro desse investimento, mas não necessariamente gera uma venda. Pensa bem assim, se você pegar o seu produto hoje pra vender, tá? Pra colocar pra rodar hoje a venda, você precisa colocar o seu custo de AdWords ali dentro? Você precisa colocar a sua luz ali dentro ou você só precisa ter o produto envelopado? Então, quando você consegue separar muito bem o que é custo da tua empresa e, do outro lado, o que é custo da venda, você consegue entender claramente o que é custo fixo e o que é custo variável. Valeu? Show de bola, Marcelão! O nosso bate-bola aqui tá bem legal e nós vamos continuar. Então, se você quer continuar tendo conteúdos financeiros, fica ligado aqui, porque a gente vai soltar um vídeo por semana dessa super série que a gente tá trazendo pra você. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas o próximo tema a gente vai falar sobre ProLabore. Tá? Então, não se esqueça, se você gostou, dá o seu like aqui embaixo do vídeo pro YouTube entender que você gostou e fique ligado nas novidades do canal, fique ligado nas novidades sobre o nosso evento Profissão E-Commerce, aonde o Marcelo Roque, que tá aí contigo a preço certo, vai estar conosco no evento marcando presença e trazendo mais um pouco de toda essa inteligência e precificação que ele tem. Então, fica ligado no próximo conteúdo e olha aqui no final desse vídeo, se já não tá aí pra ti, porque você pode estar vendo numa data futura. Tá certo? Então, até o próximo vídeo e um grande abraço. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu tô conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos pros canais, tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.